Música E aí galera do AgroClub, tudo bom com vocês? Eu, Ken de Maeda, vim trazer uma review aqui pra vocês Desta vez é de um roche Feito lá em São Paulo por um grande amigo meu, Danilo Lázaro Muito obrigado por fornecer essa novidade aqui pra Galera conhecer É o roche Phantom Bowl Vou colocar o nome dele certinho depois pra vocês verem aí É... Começando pela estética dele Eu acho muito bonito, bem detalhado Coisa que é difícil de se fazer Podem ver aqui E agora falando de funcionabilidade dele Meu, muito bom Ele tem o pino baixo Que ajuda muito quem não consegue esticar muito bem o alumínio Ou usa um alumínio simil É... Por exemplo, de cozinha Não consegue armar direito Trava o fluxo de... Fúnel e tal... É... Altamente recomendado É um dos melhores roches que eu já usei Tá facilmente entre o top 10 Entendeu? Que... Eu tenho muitos roches e... Sinceramente esse aqui... Eu fumei nele... Já na primeira vez já gostei muito dele Que eu fumei com o Calaud Já na segunda vez que eu fumei com o alumínio Meu, é muito bom Ele tem uma queima muito boa As bordas grossas aqui Ajudam... Ajudam a segurar o carvão O peso do carvão Pra não forçar o alumínio Com chance do alumínio travar o pino central Ou restringir fluxo Ou mesmo travar o fluxo E a profundidade dele Pra mim é uma coisa... Meu, ideal Mais que isso Eu acho que é complicado você usar ele Direto pelo gasto que você tem de fumo Que seria tipo 15, 20 gramas daí Esse roche aqui parece que vai ser muito fumo Mas com 8 a 12 gramas Meu, tranquilo É só armar nele Só saber armar nele Que, meu Tranquilo Se você não desperdiça fumo É uma boa sessão Dura aí... Uma hora Uma hora e vinte Dá pra fumar bem nele Mesmo com pouco fumo Só depende do pack mesmo Que você faz Não sei se vocês vão conseguir ver Mais ou menos aqui A altura do pino O pino é bem baixo E é bom que ele não é tão largo Porque normalmente você encontra muitos roches aí com pino central largo Porque a galera vai muito por fluxo e tal Mas eu já vi pino menor que esse Tendo um fluxo perfeito Fluxo máximo É só questão de furação mesmo E... Quantidade de fumo A altura do fumo e tal Que você consegue deixar ele com o fluxo maximizado Tranquilo Também eu vou aproveitar aqui Já que estou fazendo o review de um roche Vou fazer o review de um fumo Da Adalia Não sei se vocês conseguem ver aqui na tampa É... Pensei com o fumo Corte vocês podem ver vermelho Padrão da Adalia Pelo menos eu acho que é padrão Pelo menos todos os fungos que eu fumei da Adalia até agora São vermelhos assim Com... Melaço considerável Não... Não chega a ser uma fumari Ou... Sei lá... Mountain Gears Mas... É bem melado Comparo aí com... Fantasia Depende muito da... É da... Da essência em si Porque da Fantasia tem linhas que são mais encharcadas E linhas que são menos Esse fumo aqui Ele é padrão da Adalia Eu não vi nenhuma diferença em quantidade de melato Corte De galhos Tudo Fumo muito bom para estar Está acabando Contribuição de um amigo meu aí E... Vamos começar aqui Vamos ver Coloco ele soltinho Deixo ele bem soltinho já no pote Coloco ele só Ajeito o fumo aqui Hoje eu vou usar alumínio Porque... Sinceramente Esse roche No alumínio Para mim Perfeito Tanto de fluxo Como da queima do fumo Para evitar desperdício E... Eu acredito que ninguém quer desperdiçar aí Porque é o nosso dinheiro que vai indo Então... E a... Você não... Ele não é... Você pode usar... Por esse fundo Você pode usar fumo sensível Ao calor Resistente Qualquer tipo de fumo Você não tem problema com isso É só... O... Pack mesmo Se você fizer ele... Prensado com fumo seco Ou mesmo soltinho Você vai ter uma duração boa até Soltinho provavelmente você vai ter aí 20 minutos Meia hora Meio... Levemente prensado aí Tranquilo De 50 minutos Aí Agora Quando você usa umas essências assim Com a qualidade Melhor Ou Fumos assim Mais molhados Encharcados E etc Que... Eu estava me referindo mais a Nácula Miso Que são mais secos em si Daí você consegue ter uma duração de Uma hora e meia Uma hora e vinte Tranquilo Não é só Ter um bom controle de calor Vocês podem ver aqui Estou só ajeitando o fumo Não estou prensando Ele está... Ele continua Bem... Solto ainda Estou tirando ele aqui Para não encostar direto no alumínio E dar um gosto de queimado Na sessão De início ao fim E... Aí não rola Podem ver aqui Não vai tanto fumo assim Parece que vai Mas... Não vai E... Só ajeitar um pouquinho aqui Que eu... Não gosto de deixar o fumo muito alto Por causa do controle de calor Que fica mais difícil Eu prefiro colocar mais calor E... Controlar... Controlar com mais calor Do que... Controlar meio que... Calor e o tudo Fumo Deixa mais baixo Com... Controla com bastante calor Fica mais fácil Do que você Ficar quebrando o carvão Tudo Para ficar Num calor Ideal E tal Só Na unipada Aqui na borda E... Colocar o alumínio aqui Tem muita gente Que ainda Tem problemas Em esticar o alumínio Vou mostrar como Que eu estico aqui Fica bem esticado Tô usando o Reynolds Quem não conhece Aí um... O alumínio importado Ele não é... Grosso como o RR Mas... Ele é bem mais grosso Que o de cozinha Para mim, tipo... Com ele Qualquer roche Sem problemas A não ser que tenha um roche Que, tipo... Ele é meio... Ele é ruim mesmo Ele tem um pino muito alto Mas... Com todos os roches Que eu tenho aqui E não tira problema nenhum Pode ver Bem esticado Você vai ver com a borda Para a furação Comece fazendo... Furos até o final Até o fundo aqui Para criar passagem de... Passagem do ar Daí o calor Vai chegar até o fundo E queimar o fundo Por completo Você vai ter uma sessão Assim... Com... Nada de desperdício Clicamente Irrelevante A quantidade que você Possa desperdiçar As vezes que eu fumei Com esse roche Eu não dispersei nada Faço um segundo anel Com furos até o final E um terceiro anel Com furos superficiais Então... Desculpa aí galera Mas eu também vou Falei meio travado Faço furos superficiais Pequenos Entre os... Furos grandes Vocês conseguem ver aí Depois eu mostro O melhor no final Basicamente Três anel De furo pequeno E dois anel De furo grande Daí você diminuiu Passagem de ar No centro Por ser fúnel Daí você consegue Fazer o calor Passar melhor Pelo fumo Vou mostrar aqui Para vocês Vou acender os carbonhos Aqui Daí eu já volto Fumando Mostrando Tanto o fumo Quanto o fluxo Do loft E etc Vou dar uns detalhes De sinales Beleza galera Já volto E aí galera Voltei aqui Tô fumando No meu Mini Camanja Phantom Bowl Aqui com Três Econaras Hesagonal Vocês podem ver aqui A parte que eu falei Da borda Colocar o armão Na borda O Mini não Desce Tranquilo Com o abafo Tranquilo Aqui Mini Camanja Tô usando A Jumbo Pequena Mangueira Thunderlight E a bafa E a gipsa O fluxo Está perfeito Praticamente como se Estivesse usando Calaud Para mim Muda praticamente Nada o fluxo Faz muita fumaça Você não perde Nenhum Nada Podem ver Fumaça boa Falar um pouco Do fumo Agora Você sente Perfeitamente O gosto Do pêssego Com um leve toque De menta Um pouquinho Gelado Nada assim Que você vai perder O gosto Do pêssego Por causa Da menta Ser muito forte Dá um toque Perfeito Más padrão Da Dahlia Muito boa Tô fumando Aqui faz uns Cinco Dez minutos E Meu Perfeito O gosto O fluxo Meu Não tem do que Inclamar Desse rocha Para mim Ele veio Muito bom É um rocha Nacional Que compete De frente Como qualquer Outro rocha Até mesmo Com as rochas Internacionais Pela Quantidade De fundo Que vai Pelo Autor do pino Pela Funcionalidade Dele Esteticamente Eu achei bonito Eu já fumei Algumas vezes Fumo Várias vezes Por sinal Ele dura Em média Nesse rocha Aqui Uns Cinquenta Minutos Nove Dez Depende Só do controle De calor Fumo muito bom Gosto muito presente Lembra Perfeitamente Perfeitamente O gosto De pêssego Um dos Fumos Mais fiéis Que eu já vi Compara-se com Pit Cobbler Ou Pit Taste Taste Pit Da Tangiers Muito bom Sinceramente Esse fumo Está de parabéns Eu Normalmente Não gosto De fumo De pêssego Porque Nenhum deles É tão fiel Quanto esse Só os Tangiers Para mim Que eu fumei De pêssego Até agora Que tem Uma fidelidade Tão grande Assim Quanto esse fumo Eu acho que é isso galera Qualquer coisa Se quiserem tirar dúvidas Comentem no Youtube Ou mesmo no próprio site Nureguiliclub E é isso Recomendo esse fumo Para quem quiser comprar Quem gosta de pêssego Quem quiser experimentar Um fumo de pêssego De qualidade Bem fiel mesmo O cheiro É igualzinho Podem comprar Está recomendado Esse fumo Muito bom Beleza galera Valeu Até a próxima Tchau